A idade, né? Do filhote, a idade do cachorro pra começar o treinamento. Tudo, absolutamente tudo o que você faz com o cachorro é treinamento. Se você entende esse conceito, você entende que o cachorro, a partir do momento que ele entra na sua casa, ele tá aprendendo coisas novas, ele tá aprendendo onde dormir, quando e como te seguir, quando e como comer, aonde beber água, aonde usar o banheiro, o que fazer, o que não fazer. Tudo isso é treinamento. Treinamento não é só senta, deita e fica, e junto. Treinamento é tudo que o cachorro faz. Lembre-se, tá domesticando o animal quando ele chega na sua casa, tá? Claro que a gente vai levar em consideração a idade do filhote e a habilidade dele de performar coisas específicas. Quanto menor o filhote, menor a capacidade de captação de informação. Da mesma forma aqui pra gente. Então, quem pega filhote de dois meses de idade, sabe que boa parte do seu treinamento inicial vai ser o condicionamento com dormir na caixa, o sair pra usar o banheiro, o que fazer quando estiver fora da caixa, as primeiras noções de treinamento com a comida do dia. Conforme o filhote vai se desenvolvendo, você vai ensinando novas coisas. Mas absolutamente tudo isso é treinamento.